Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinho Itaúna mais uma vez nesta tarde de domingão 14 de julho de 2024 estamos aqui no centro de Sacoarema para conferir e mostrar para vocês a exposição de carros antigos aqui é o Exporcar 2024 aqui na Praça do Coração em Sacoarema na escadaria da Igreja de Nazaré então vamos juntos conferir esse visual maravilhoso aí, essa tarde de domingo espetacular, boa tarde estamos aqui na Praça Oscar de Macedo Soares, a Praça do Artesanato, muita gente em Sacoarema nesse início de tarde maravilhoso, espetacular olha que top, ali a entrada principal, tem ali a entrada, então vamos conferir tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna então vai chegando, vai deixando o like, o gostei, o joinha, seu comentário que é muito importante o sol apareceu, o sol chegou, então fique ligado aí no canal Fernandinho Itaúna, aí é bastante movimento você conferindo tudo aqui pessoal, olha que top, olha que espetáculo, obrigado aí pela sua visualização você está no canal Fernandinho Itaúna, a gente mostrando para vocês tudo aqui então vamos rodar aqui, temperatura agradável aí no torno dos 25, 26 graus neste domingão espetacular então ó, mais um grande evento aqui em Sacoarema, lembrando que está rolando o Arraia da Vila, tá? hoje, dia 14 tem ó, e a gente vendo aí ó, a movimentação, olha que top ó é a exposição de carros antigos aqui em Sacoarema, e a gente mostrando para vocês então vamos rodar aqui, vamos conferir tudo aqui, nesse início de tarde, bom almoço para você, para sua família tudo de bom, muito obrigado aí ó, olha que top ó então, muita gente chegando em Sacoarema, vamos rodar aqui ó e vamos conferir o Exporcar 2024, aqui ó, em Sacoarema, obrigado pela sua visualização vamos passar por aqui ó, essa entrada maravilhosa, espetacular, olha só pessoal que início de tarde maravilhoso, muita gente tá? um evento muito top ó, você conferindo aí, a gente mostrando para vocês nesta tarde de domingo, céu azul já, ó, tá vendo ó você que não queria vir para Sacoarema por causa do frio, ó ó, o sol chegou, o sol chegou, ó bastante carros, ó, olha que top pessoal, ó alguns rebaixados aí, ó mais um grande evento aqui em Sacoarema lembrando que semana que vem, pessoal, tem campeonato de... Fala, boa tarde, beleza? semana que vem tem campeonato de bodyboard, tá? aqui na Praia da Vila, tá? então é um espaço muito show aí, ó você conferindo já, a gente já mostrando alguns carros para vocês olha que top, ó obrigado aí pela sua visualização, ó então, ó, a gente mostrando aí para vocês essa tarde maravilhosa de domingo hoje, 14 de julho de 2024, ó olha que show muitos carros eu não conheço o nome não, tá pessoal? então, ó, você que conhece vai colocando o nome aí, tá? eu sou péssimo para carro, tá? então já vou falando logo, ó eu sou péssimo para carro boa tarde olha que domingo espetacular a igreja lá em cima, ó olha que top, pessoal, ó olha que show, ó aí a igreja, ó olha que espetáculo demais, ó muito linda, ó essa tarde maravilhosa de domingo, ó olha que show tá vendo? você curtindo aqui no canal Fernandinho Itaúna mais um grande evento aqui, ó boa tarde obrigado aí pela sua visualização então, vamos continuar rodando, ó muito carro maneiro, aí uma Brasília Brasília eu conheço, ó bonita, pessoal, ó olha que top olha que show bonita, ó bem conservada olha que espetáculo, galera, ó caraca, fiquei apaixonado, hein Brasília muito top, hein e aqui do lado, ó o Fuscão, ó olha que show Fusca bonito também, ó olha que top muito show, hein caraca, mas eu gostei dessa Brasília aqui, ó muito show espetacular, ó é o Exporcar 2024, ó você conferindo aqui nesta tarde maravilhosa de domingo obrigada pela sua visualização mais um grande evento e é claro, a gente é registrando aí pra vocês, ó olha que top, ó muito show um evento muito família, ó aí, ó bem organizado, ó aí, ó chegando mais carros ali, ó a gente mostrando aí pra vocês, ó essa tarde maravilhosa de domingo, ó esse sol espetacular o sol voltou, tá, galera então, ó tá esperando o que pra passear em Sacoarema? férias da garotada arraia da vila campeonato de bodyboard no próximo próxima semana 18, 19, 20, 21 então, ó muita coisa legal esse sol espetacular a galera que tava fugindo do frio, ó tá começando a esquentar, ó e a gente mostrando aí pra vocês, pessoal alguns carros eu não sei o nome, tá então, já tô falando logo eu sou péssimo pra carro, tá tô mostrando o evento pra vocês, mas de carro eu sou péssimo olha que show, ó ó você conferindo muita gente mesmo, tá um evento muito top, ó abraço para Gisele Cruz Valdeci e Cidinha boa tarde, ó olha que show aí, ó você conferindo, ó mais um carro aqui top, ó olha que show obrigado aí pela sua visualização, ó gente, mostrando aí pra vocês, ó ó, um evento muito show, ó olha que espetáculo obrigado aí pela sua visualização ali mais uma Brasília Fusca ali, ó tem um Fusca aqui muito top na verdade tem dois, ó aqui uma Brasília, ó e olha só esse Fuscão, galera tem até uma prancha aqui em cima, ó olha só que Fuscão lindo, pessoal a cor linda, ó olha o que nós estamos vendo aqui, pessoal, ó olha aí olha só, brilhantando aqui, ó olha que maneiro olha só, viu? maneiro, ó brilhantando, ó mas olha esse Fuscão vamos falar de carro, ó muito show, ó muito bonito, ó uma prancha ali é surfista, ó olha que espetáculo, ó mais um aqui, ó é a exposição de carros antigos em Saquarema aqui na Praça do Coração, tá? no centro da cidade, tá? aqui na escadaria da Igreja de Nazaré, ó mais um grande evento e a gente mostrando aí pra vocês boa tarde obrigado aí pela visualização Jaqueline Silva, obrigado Celso Martins e Ana Cristina Martins, obrigado Ana Alves, bom dia aí, ó tá ali, ó ó, fugiu já, ó não quer mais aparecer, ó e vamos rodar aí, ó mostrou esse evento muito top, ó olha que espetáculo, ó obrigado aí pela sua visualização amassa aí no like, galera a gente mostrando pra vocês esse domingão bom almoço pra você sua família você que tá no churrasco você que está aí na peixada na cirizada, né? tem a galera que gosta de ciri também, né? peijoada, mocotô então um abraço, ó aí, ó ó que espetáculo, ó que evento top, ó muita coisa legal estamos em Saquarema nesta tarde de domingo obrigado aí pela sua visualização, ó olha que show obrigado aí pela sua visualização amassa aí no like, galera muito obrigado aí mesmo, ó olha que top, ó que evento show, ó tá vendo, ó você curtindo aqui no canal Fernandinho Itaúna boa tarde obrigado aí pela sua visualização, ó esse domingão maravilhoso o sol voltou, galera, ó olha que top, ó olha que espetáculo, ó tá vendo, ó estamos aqui na Praça do Coração, ó mostrando aí pra vocês, ó mais uma Brasília aqui, ó Brasília eu conheço, ó olha que top, ó muita gente mesmo um evento muito top, ó olha que espetáculo, ó mais carros aqui é a Exporcar 2024, tá aqui na Praça do Coração em Saquarema abraço aí para Carla Souza Alessandro Araújo obrigado Márcio Souza obrigado Tibiriçalo Tibiriçá Valdemir Elizabeth Marina Mariane Emanuela obrigado boa tarde, ó olha que carro top aqui, ó olha que show, galera, ó olha que maneiro muito show, ó olha que espetáculo maneiro, ó muito top, ó tá vendo? a gente mostrando aí pra vocês, ó esse Domingão espetacular, ó olha que espetáculo vamos continuar rodando, ó estamos aqui em Saquarema no centro da cidade, tá? na Praça do Coração e mostrando pra vocês, ó olha que espetáculo que tarde maravilhosa bom almoço pra você, ó Paulo César Reis boa tarde Iago Siqueira André Rangel e Marilza Marcos Vinícius e Sofia Ana Luísa Moura Hamilton da Ilha do Governador boa tarde Cleusa Siqueira Mônica Canecas Alexandre Tabata essa família maravilhosa, ó olha que maneiro aqui, pessoal, ó olha que show aqui, ó a Kombi, ó olha que espetáculo essa Kombi, ó mas olha aqui em cima olha que espetáculo uma réplica, ó da mesma cor, ó olha que espetáculo viu que show a gente mostrando aí pra vocês, ó e aqui mais um Fuscão, ó você conferindo aqui no canal Fernandinho Itaúna neste domingão 14 de julho de 2024 parabéns pra você que está aniversariando hoje, ó mais um grande evento, ó Andréia Soares boa tarde obrigado Viviane e Ronaldo boa tarde obrigado alô também para Flagbus Rodoviário alô Cássio boa tarde obrigada pela visualização, ó valeu pela moral Cássio do Flagbus Rodoviário vem mais viagens aí, galera e vamos rodar, ó olha que top, ó olha que espetáculo aqui tem mais, ó aí, ó ó, outro Fuscão maneiro, ó olha que espetáculo logo dois aqui, ó Salles Eduardo boa tarde Wagner Pereira Bárbara também de Saquarema boa tarde Jurandir de Fortaleza e Maria Trajano boa tarde Carlos Vilela Geisa Carlinhos Vanessa Gabriel Suel Gustavo Rebeca Fábio Joyce Osiel Adria a galera lá de São João de Meriti obrigado Salles Filho Claucio Ciozinho Marcos Domingo Márcia Renan e Leonardo vamos continuar rodando olha que top, ó muito top, ó a gente mostrando aí pra vocês, ó esse domingo maravilhoso, ó vamos continuar rodando, ó olha que espetáculo que tarde maravilhosa de domingo obrigado aí pela sua visualização a gente mostrando aí pra vocês, ó esse domingo espetacular aqui na Praça do Coração em Saquarema, ó Export Car 2024 boa tarde ó muito top, ó ó outro carro aqui show, ó olha que maneiro, ó Lia, Francis, David obrigado Flávio Gomes Márcia Vitor e Felipe, ó maneiro esse carro, pessoal, ó olha que show Simone Machado Junior Machado boa tarde Flávia Ferreira Bel Bravo boa tarde José Silva Cláiber Pereira e a galera de Teresópolis boa tarde você conferindo aí, ó essa tarde maravilhosa espetacular de domingão, ó você que está aí almoçando preparando churrasco seu suco sua água sua cevada, ó a gente mostrando aí pra vocês, ó olha só que espetáculo mais um grande evento a gente registrando, tá está rolando o Arraiá da Vila, tá hoje à noite também tem, tá aí, ó estamos aqui na Praça do Coração em Saquarema mostrando aí pra vocês, ó olha que espetáculo mais um carro aqui top, ó olha que maneiro, ó Fabiano Costa Francisco e Virgínia Alô Francisco e Virgínia Hélio de BH boa tarde Marcelo Faria Mococa boa tarde obrigado aí Betão Marina e Gustavo Neia Fernando Gonzalez e Lucas de Americana São Paulo boa tarde, ó olha que top, ó amassa aí no like galera que isso ajuda bastante, ó vou ser conferindo aqui no canal Fernandinho Itaúna obrigado aí pela sua visualização, ó aí que espetáculo mais um grande evento a gente mostrando pra vocês, tá o Exporca 2024 aqui tem mais, ó vamos rodar aqui, ó aí, ó olha que top, ó outra Brasília show, ó ó que maneiro, ó um evento bem família muito legal, ó você curtindo aí, ó a gente mostrando tudo pra vocês aqui no canal Fernandinho Itaúna então amassa aí no like, ó mais um Fuscão top aqui, ó beijo, ó eu já tive um Fusca já, tá galera aí, ó revelando pra vocês eu já tive um Fusca já mas eu fiquei pouco tempo que eu não posso tirar a habilitação por causa do meu problema na vista então eu não posso tirar a habilitação então eu já tive um Fusca também já, ó aí, ó olha que espetáculo que tarde maravilhosa você conferindo aqui no canal Fernandinho Itaúna esse evento vai até às 18 horas, tá galera? então esse evento vai até às 18 horas ali uma mini praça de alimentação, ó algumas coisas ali, ó olha que espetáculo mais um grande evento a gente mostrando pra vocês, ó muito legal esse evento muito top, ó olha que espetáculo obrigado aí pela sua visualização, ó olha que maneiro muito carro rebaixado, ó olha que maneiro lá em cima a igreja de Nazaré, ó aqui mais carros, ó olha que top que tarde maravilhosa de domingo, ó só está faltando você passear em Saquarema, tá? então, ó, tá esperando o quê? de ônibus viação 1001, tá galera? então você consegue vir pra Saquarema de ônibus viação 1001, rodoviária Novo Rio, tá? eu sugiro que você compre passagem pelo site clubegiro.com.br, tá? o aplicativo lá você ganha desconto, tá? aí que top, ó viu que show? aí, muito top, ó mais um olha que maneiro eu não sou péssimo pra carro, tá galera? então, já vou falando logo aqui fica a prainha, ó olha que espetáculo lá em cima a igreja João Victor Macedo boa tarde obrigado aí pela visualização, ó abraço aí abraço também fala comigo alô Marcos Gama Marcos Gama boa tarde obrigado gente, muito boa abraço aí para Marcos Gama tudo de bom, ó obrigado aí, ó a gente mostrando pra vocês caminhando aqui com tranquilidade sem correr deixa a sua mensagem aí, tá? então, obrigado aí, ó Gilmar Luton Vera Reis Sônia Reis também, obrigado Sônia Oliveira Abílio Reis Ismael Reis Itamar Silva Vanil de Leila do Ciclo do Baiano José Viana Luciane Araújo obrigado abraço também para Lia Francis Dave Luiz Cláudio Nilceia Soares alô Nilceia Soares quero mandar um abraço aqui especial também para Ana Paula de Castro obrigado aí pela visualização Ana Paula de Castro já é antiga aqui no canal Fernandinho Itaúna, ó você conferindo aí olha que top, ó eu sou péssimo para carro, tá galera então coloque aí, tá? eu sou péssimo para carro te mostrando aí, ó esse domingo maravilhoso essa tarde espetacular, ó e a gente mostrando aí para vocês Eliane Terezinha obrigado Quinho Saquarema Bia Nogueira José Ricardo Gomes obrigado ó olha que top ali uma prancha também, ó aí que show para ti, né? é para ti, ó muito show Exporcar 2024 obrigada pela sua visualização estamos aqui na Praça do Coração tá, galera? Praça do Coração aqui um chevete, ó olha que show alguns eu conheço olha que top e aí o Marzão, ó de Saquarema aqui a prainha, tá, galera? aí, ó mostrando um pouquinho do mar pra vocês, ó ó como está o mar neste domingão boa tarde obrigado aí pela sua visualização amassa aí no like, galera viu? e vamos rodar mais, ó e aí esse sol maravilhoso de domingo, ó olha que espetáculo é o Exporcar 2024 a gente mostrando pra vocês aqui, ó em Saquarema vamos continuar rodando lá em cima a igreja ali o nome eu amo Saquarema pra tirar fotos, ó muito maneiro esse evento, ó mais um grande evento aqui em Saquarema lembrando que dia 18 começa campeonato de bodyboard, tá, galera? dia 18 começa campeonato de bodyboard praia da vila, tá? não esqueça disso, tá? é praia da vila, ó aí, ó olha que top malus, marivais Kleber Torres e Mariusa Torres obrigado aí que top, ó a gente mostrando aí pra vocês, ó olha que show ali mais um carro top, ó olha que show olha que espetáculo, ó aí, olha que maneiro, ó bonito, ó olha que show bem rebaixado, ó é o Exporcar 2024 aqui, ó na Praça do Coração Saquarema, ó aí, mais um carro top aqui, ó olha que espetáculo e lá em cima a Igreja de Nazaré ó abraço aí para Moica Veloso obrigado Anito e Diego beleza, beleza Elizabeth também obrigado abraço também para Breno, Bruno e Daila obrigado abraço também para Ricardo Iglesi Luciano Rodrigues Edgar Rodrigues Marilene Rodrigues obrigado aí, ó e aí, ó esse visual aqui de cima maravilhoso olha que espetáculo, ó muito cheio lotado, ó mais um grande evento olha só muito legal, ó muito show aqui, ó mais um grande evento a gente registrando aí para vocês, ó então, amassa aí no like, ó olha que espetáculo, galera, ó aí, mais um carro top aqui, ó Irmã Ribeiro boa tarde Rosenberg Polegar alô Rosenberg boa tarde Rosângela Carvalho Valdo Siqueira obrigado Andréia Leão Reis boa tarde abraço aí para Andréia Leão Reis e toda a sua família obrigado mais um fuscão aqui, ó bonito, ó olha só, pessoal aí, ó olha que roda maneira, galera, ó bonito esse fuscão, hein bonito é pireta muito bonito ó muito show mesmo esse fuscão, galera, ó olha só muito show esse fusca, ó muita gente elogiando aqui perto de mim, ó elogiando também, ó olha a roda aí, ó caraca, muito top, ó e olha que eu não entendo nada de carro, hein mas tá bonito, hein muito bonito, ó e a gente mostrando aí, ó um panorama para vocês, ó olha que top Pera Cardoso e seu marido Zé boa tarde Andréia Tavares André da Tijuca Peter Moreira Marcelo Poloniato Vânia LNL Viviane Ronaldo Wilson Elias Marcelo Rosa Marcelo Faria boa tarde Clécia Reis Alô Clécia Reis boa tarde Glaucio Ciozinho Monique França Sueli Mendonça boa tarde aí que top, ó e ali é a Lagoa de Saquarema, tá, galera, ó aí, ó Lagoa de Saquarema, ó olha que top, ó amassa aí no like, galera compartilha se inscreva no canal eu só não estou conseguindo ver a sua mensagem, tá mas eu estou mandando alô para a galera aqui que já faz parte já é sócia do canal Fernandinho Itaúna você também que está chegando muito obrigado também boa tarde gente mostrando para vocês, ó vem aí, ó mais um, ó olha que carro maneiro está passando aqui, galera, ó olha só que carro maneiro é a Fiat 147, né viu que show? muito cheio mesmo muito maneiro, ó um evento bem família, ó e a gente mostrando aí para vocês, ó esse domingo maravilhoso espetacular a gente dando um giro, ó olha que top é o Exporcar 2024 aqui em Saquarema, tá muito cheio um evento maneiríssimo, ó Alex dos Santos boa tarde Carlos Vilela Adriana Osiel Josiel Juliana Rebeca Fábio e Joyce Carlos Henrique Suziane Batista Josiane Batista Maria Júlia Obrigado Margarete Avelino Uberlan Sua mãe Edilza e toda a galera da Casas Bahia da BR lá no Shop São Gonçalo Boa tarde Olha que cor maneiro, ó Olha que show Muito top, ó Gilberto Estrela e Andréia Estrela Obrigado Aí, ó Viu que show Então vamos rodar E esse sol maravilhoso, tá O sol voltou Tibirissá E família, ó Você falou Você falou Que o sol Aparecendo Você ia vir Pra Sacuarema Então, ó Já tá na hora De você vir Pra Sacuarema Tibirissá Obrigado É pela visualização Então vamos rodar Esse domingo Maravilhoso, ó Muito top, ó Bem família Olha que espetáculo, ó Muito show, ó Mais um grande evento Aqui em Sacuarema, tá Lembrando que está rolando O Arraia da Vila, tá Hoje à noite ainda tem Semana que vem 19, 20, 21 E depois 26, 27 e 28 de julho, tá O Arraia da Vila E dia 18 Começa o campeonato De bodyboard Aqui em Sacuarema, tá Praia da Vila, tá Aí que espetáculo, ó Mais um grande evento Aqui em Sacuarema Obrigado aí Pela sua visualização, ó Abraço aí também Para Carlos Magno Monteiro Ian Aguiar Boa tarde Vandalira também Boa tarde Aí, ó Mais um grande evento A gente mostrando pra vocês, ó O Exporcar 2024, ó Olha que espetáculo Então amassa aí no like, galera Domingo espetacular, ó Olha que show Mais um Fuscão aqui Top, ó Tem outro carro maneiro aqui Que eu quero mostrar pra vocês Mas antes, ó Olha que espetáculo Aí, pessoal, ó Ó o motor Viu que show? A gente mostrando pra vocês Aqui no canal Fernandinho Itaúna Obrigado Renato Garcia e família Elizabeth Maria Alô, Elizabeth Maria Abraço aí pra você Sua família Tudo de bom Obrigado aí para Elizabeth Maria Luciane Feras e Paulo Ivo Alô, Paulo Ivo Boa tarde Excelente Domingão, ó Tem um carro aqui Que eu quero mostrar pra vocês Mas antes De eu mostrar esse carro, ó Olha esse aqui Tem um carro aqui Que eu quero mostrar pra vocês Já, já Mas antes De eu mostrar o carro Que eu quero mostrar Tem esse aqui, ó Olha que top Você conferindo aqui, ó Tudo no canal Fernandinho Itaúna Neste domingão Obrigado Abraço aí para Rio do Santana Alô, Rio do Santana Boa tarde Carlos do Espaço Obrigado Júnior Pinheiro Boa tarde Fábio do Rio de Janeiro Magali Magali Fátima Barbosa Obrigado, Fátima Barbosa Boa tarde Aí, ó Gente, dando um giro Tem um carro aqui Que eu quero mostrar pra vocês, ó Tem um carro aqui Que eu quero mostrar pra vocês, ó Esse aqui, ó Olha que carro maneiro, ó Que carro é esse aí? Coloca aí Eu sou péssimo pra carro, tá, galera? Já falei, ó E aqui em cima, ó Olha o que tem aqui em cima, ó Aí, ó Gente, eu tenho mó medo de andar nisso Mas eu acho que para fazer um visual lá de cima Eu andaria por vocês, tá? Mas eu não gosto de altura Vai passar um outro aqui, ó Ó, tem um outro aqui em cima Olha que top Colorindo aí também, ó Aí, ó Aí, ó Olha o outro, ó Eu tenho mó medo de altura Mas eu acho que eu iria ali Só pra fazer umas imagens top pra vocês, ó Olha que espetáculo Colorindo também, ó O nosso Domingão, ó Olha que espetáculo Tá vendo que imagens top nós estamos mostrando pra vocês, ó Olha que espetáculo Boa tarde, excelente Domingão, ó E aí, voltando para esse carro, ó Olha que top, ó Olha que espetáculo Edna Salomé Denilson, Janaína Igor e Rebeca Boa tarde Maru Luiz Machado Noca Cândida Dirce Pelágio Valdinei Silva Lu Dias João Pedro e Rosineide Bia Penido Alô, Bia Penido Boa tarde Anacleto, Diane Letícia Júnior e Vicente Maria Amélia Alô, Maria Amélia Fala comigo Boa tarde Deus te abençoe Obrigado aí Tudo de bom Rita Lopes Lena Barreto Selim Matos Silvio da Silva Silvio Bastos E Silvio Santos Boa tarde Ana Paula Pio Ana Paula Vasques Também Guilherme Degon Alô, Guilherme Boa tarde Maesse Alencar E sua esposa Ana Paula Obrigado aí, ó Ligado aqui no canal Fernandinho Tauna Também Maesse Alencar Obrigado Carlos Moraes Paulo Petrino Paulo Roberto Paulo Reginaldo Boa tarde, ó Márcio Souza Marcos Roberto Ferreira Luiz Tchul E seu neto Nicolas Alô, galera De Vila da Penha Rio de Janeiro Eliette Marco Garcia Tânia Maria E aí, Marco Garcia E Tânia Maria Quando vocês vão Passear em Sacuarema Quero ver vocês aqui, ó E vamos continuar rodando Aqui mais um carro top, ó Olha que show Aí, ó Mais um carro top aqui, ó Olha que espetáculo Robson Santos Jorge Santos Jorge Matos Carlos Silva Viviane Reis Julia Reis Também Guilherme Guilherme Pedreira Guilherme Ferreira Também Gustavo Paz Obrigado Joel Teixeira Jonas Alves Jadir Serafim Jair Moreira Boa tarde Moiga Veloso Paulo Lima E Carla Fasolo Alô, Paulo Lima E Carla Fasolo Obrigado Aí, ó Export Car 2024 A gente mostrando aí, ó Na íntegra Pra vocês, ó Devagar Tranquilo Com calma, ó Olha que top, ó Olha que espetáculo Mais um grande evento Aqui em Saquarema, tá Até às 18 horas Praça do Coração Centro de Saquarema, tá Nas escadarias Da Igreja de Nazaré Felipe Juliane Albano Valério Estrela e Ana Mike Karen de Rondônia Alô, Mike Karen de Rondônia Obrigado Mike Karen de Rondônia Kleber e Patrícia de Goiânia Alô, Patrícia e Kleber Ano que vem Nós vamos aí, tá Goiânia 17 horas de viagem, tá Ano que vem Ano que vem Nós vamos partir Para Goiânia Vem aí a viagem Para Tiradentes, tá Aniversário da minha mãe Tá chegando, tá Tá chegando aí Aniversário da minha mãe Então nós vamos Passear lá Em Tiradentes Minas Gerais E é claro que nós vamos Compartilhar tudo com vocês, tá Nós vamos compartilhar com vocês, ó E a gente dando esse giro top, ó Olha que espetáculo Obrigado aí pela sua visualização, ó Janice Custódio Vânia Fonseca Josias Miller Obrigado Sales Eduardo também Obrigado Edilene Cosme E Alissa Juan Wesley Alô, Juan Wesley Tá em Saquarema, né Juan Wesley Curtindo aí Saquau, ó Arraia da Vila, galera Próxima semana tem Campeonato de Bodyboard Na Praia da Vila, tá Campeonato de Bodyboard 18, 19, 20 e 21 E o Arraia da Vila Vai até 28, tá Tem hoje 14 Semana que vem 19, 20 e 21 Depois 26, 27 e 28 de julho Arraia da Vila 2024 E aí Alagoa de Saquarema Mais um pouquinho pra vocês, ó Olha que topo Que tarde maravilhosa De domingo Parabéns pra você Que está aniversariando hoje Abraço aí também Para A Luísa Ferreira Sônia Oliveira Victor Rodrigues Gessé Lohane Davi Obrigado Boa tarde Carlos Magno Monteiro Cosminha Alissa Obrigado Abraço também Para Sidney Fernandes E a galera De Paracambi Alô, galera De Paracambi Obrigado E esse sol Maravilhoso O sol Voltou E aí eu lembro É claro De Tibirissá Falou Fernandes Sol aparecendo Eu vou pra Saquarema Ah Por falar nisso Quero mandar um abraço Para Carolina Do Japão Falou que quer vir Saquarema Olha que espetáculo Agora é noite lá, né Então abraço aí Para Carolina Do Japão Obrigado aí Pela visualização Andréia Miranda Cacau Marcelo E Dayana Rio de Janeiro Obrigado Abraço também Para a galera De Casimiro De Abril Carlos José Rosane Rogéia Rio do Rinaldo Ronaldo Obrigado É o Expo 2024 Obrigado É pela sua visualização Olha que top Aqui mais uma Kombi Olha que maneiro Pessoal Olha que espetáculo Mais um grande evento A gente mostrando Para vocês Tá Aí Muito top Olha Outro carro show Olha que espetáculo Obrigado aí Pela sua visualização A gente mostrando Tudo Para vocês Aqui No canal Fernandinho Itaúna Mais um grande evento Lá em cima Mais uma vez A igreja De Nazareta Estamos aqui Na Praça Do Coração Tá Centro De Saquarema Boa tarde Excelente Domingão Abraço também Para o hosto Meu irmão Marcele Ana Carolina E Mateus E também Minha mãe Darlene Boa tarde Aí Eu sou péssimo Para carro Tá galera Olha que carro Maneiro aqui Pessoal Olha que show Aí Outra Fiat 147 Né Não é isso Aí Outro Fusca Bonito Aqui Olha que Fusca Maneiro Aqui Outro Maneiro Olha isso Pessoal Olha que Fusca Maneiro Olha que Top Rafael Tuzi Boa tarde José Ricardo Ricardo Gomes Famoso Zé De Pau Boa Tarde Aí A gente Mostrando Para vocês Ó Aí Ó Aqui Ó Búzio Ó Olha que Top Olha que show Um evento Muito Top Ó Ó Tem um outro carro Que maneiro Que eu quero Mostrar Para vocês Ó Aproveitar Que o som Parou Tem um outro Carro Que maneiro Que eu quero Mostrar Para vocês Ó Olha só Esse carro Aqui ó Olha que show Olha que maneiro Esse carro Galera Olha só Que show Export Car 2024 24 24 Aqui em Saquarema Ó Muito show Ó Tá vendo A gente Mostrando aqui Para vocês Sem correria Ó Nesta tarde Bom almoço Para você Você que está No churrasco Na cirizada Na peixada No mocotó Na dobradinha Tem gente que gosta Dobradinha Ó Então ó Seja lá qual for O seu prato preferido Boa tarde E vamos continuar rodando Ó Esse evento Vai até as 18 horas Tá galera Esse evento Vai até as 18 horas Aqui um opala Ó Aí que top Ó Obrigado aí pela sua visualização Ó Quero falar do nosso parceiro Açaí Saindo O melhor Açaí Da região dos lagos 21 9 64 60 95 17 Qualquer dia do mês Ou do ano Açaí Saindo Ele é o melhor Porque ele é 100% puro Tá Açaí Saindo Boa tarde Aí que top Ó Ó Ó o estofado Desse carro Galera Ó Desse busco Olha que maneiro Olha que show Viu que top Muito show Ó Você conferindo aqui Só falta deixar o like Eu não estou conseguindo ver a sua mensagem Tá galera Mas deixa aí que eu respondo a todo mundo depois Ó Ai que show O sol apareceu Essa tarde maravilhosa de domingo Boa tarde Amassa aí no like Olha que maneiro Um evento para toda a família Boa tarde Ali o palco Aí o esponho Só galera Mais um grande evento Aqui em Saquarema Boa tarde Amassa aí no like Galera Você conferindo aqui no canal Fernandinho Itaúna Ó Mais um grande evento A gente mostrando pra vocês aqui O Exporcar 2024 Aí o palco Ó Vai ter show mais tarde Tá galera Tem show mais tarde Obrigado Obrigado aí pela visualização Ai que maneiro E a gente mostrando Tchau, tchau Olha o outro carro aqui, maneiro Olha o Dory Você conferindo mais um grande evento Aqui em Saquarema Exporcar 2024 Boa tarde Tem outro carro maneiro que eu quero mostrar pra vocês Já, já Fica aí que tem outro carro maneiro pra mostrar pra vocês Boa tarde Aqui ó Esse carro aqui Olha que maneiro Olha que top Obrigado aí pela sua visualização Muito show Estamos na Praça do Coração em Saquarema Boa tarde O sol apareceu Outro carro maneiro aqui pra mostrar pra vocês Mas antes Olha que maneiro Viu que show? Então vamos continuar caminhando Estamos aqui no centro de Saquarema Mostrando esse evento pra vocês Mais um dia espetacular em Saquarema Então venha passear em Saquarema galera Muita coisa legal pra você curtir O sol apareceu Vamos caminhando até ali na Praça do Artesanato E aí eu finalizo Obrigado aí pela sua visualização Mais uma vez informando Que eu não estou conseguindo ler a sua mensagem Mas desde já Muito obrigado Olha que top Então muito obrigado Boa tarde Você está no canal Fernandinho Itaúna A gente mostrando Lotado Pessoal O evento Muito show mesmo Muito legal Então só Está faltando você Passear em Saquarema Lugar que eu recomendo Pra você ficar Pousada Costa do Meio Ou Pousada Catavento Dois lugares aí Bom pra você ficar As informações estão aí na descrição O melhor açaí da região dos lagos É o açaí saindo Ele é o melhor Porque ele é 100% puro Açaí saindo 21-9-64-60-95-17 Qualquer dia do mês ou do ano Açaí saindo Então venha experimentar o açaí saindo Boa tarde Obrigado aí pela sua visualização Aqui na frente tem o antigo coreto Coreto do Divino E ali a praça Do artesanato A praça Oscar de Macedo Soares Bastante movimentada a cidade Então galera Vou ficando por aqui Uma excelente tarde de domingo Pra vocês Tudo de bom Muito obrigado Quem eu não falei o nome também Muito, 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 muito obrigado Mesmo pela visualização Pelo like Gostei Inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna Que falamos de viagem Turismo Mostramos os eventos Culturais e esportivos Aqui de Saquarema Muito obrigado por tudo Deus te abençoe Excelente domingo E até a próxima Valeu galera Fui Abraços Abraços Tchau 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 Obrigado.